O ministro Luiz Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal, julgou inviável o pedido de habeas corpus em favor de um advogado que está preso em Cuiabá desde agosto do ano passado por homicídio duplamente qualificado. Ele é acusado de ser o mandante do assassinato de um empresário executado a tiros, supostamente pelo não pagamento de uma dívida de 200 mil reais. O ministro Barroso destacou que o STF não pode reconhecer pedido de habeas corpus negado por um ministro de Tribunal Superior, que ainda não tenha sido analisado por um colegiado.